E deve deixar o presídio de Caiuá, no Oeste Paulista, ainda hoje, o líder do Movimento Social Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, José Rainha Júnior. O habeas corpus favorável ao líder da FNL Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, foi concedido ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. José Rainha Júnior estava preso preventivamente desde março. Ele é suspeito de cobrar uma espécie de pedágio de proprietários de áreas ocupadas pelo movimento para que pudessem cuidar do gado ou realizar colheitas. Apesar da liberação, Rainha terá de comparecer em juízo todos os meses, não pode ter contato com outros envolvidos no processo e terá de passar as noites em casa. O mesmo documento também determinou a liberação de outros dois líderes da FNLF, Campo e Cidade, Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, que respondem ao mesmo processo e também devem deixar a prisão hoje.